Música Senhor Plínio, em 2001, em um livro que o senhor escreveu sobre economia de água, há uma afirmação de que as campanhas na mídia, elas geram um resultado pequeno para que a população de fato se engaje com a economia de água. O livro é de 2001. Mudou alguma coisa nos últimos 14 anos? Não, não mudou nada. Eu lembro que lá em Guarulhos, é uma cidade que eu fundei o Serviço Autônomo de Águas Gordo de Guarulhos, uma cidade que tem 1 milhão e 300 mil habitantes, eu lembro que eu fiz campanhas violentas, com multas enormes, para quem lavasse calçada, todas essas coisas que o pessoal fala toda hora, e a economia foi de 1%, não resolveu nada. É uma economia pequena. 1% praticamente nada, pelo esforço, pelo dinheiro que nós gastamos, a propaganda com todas as coisas, não compensou. No caso da crise hídrica aqui em São Paulo, o governo estadual, para estimular a população a economizar, ele ofereceu descontos na conta de água. E isso, surte e efeito? Isso, surte e efeito. Isso aí dá um desconto, dá uma economia de 20%. Isso realmente deu resultado. Só que é uma solução que você pode fazer durante um certo tempo, não sempre, mas deu resultado, foi excelente. Em sua avaliação, qual é a medida mais eficaz para que a população economize água? Olha, isso aí eu já estudei bastante, e muitas coisas estão juntamente com o Sinduscom, não é? E eu respeito muito o Sinduscom, porque o Sinduscom é um órgão de elite técnica, não é? Tem pessoas como a doutora Lilian Zahuf, que eu acho uma pessoa super inteligente. E existem várias atitudes. Uma primeira atitude que você tem que fazer para economizar água, porque o recurso rídico vem das concessionárias. Você não pode abaixar o preço. O que você pode economizar água? O que você faz? Usa peças que economizam água. Outra situação, o que você vai colocar? Usar a medição individualizada. E monitoramento do consumo. Você monitora o consumo. Outra situação, usar água de reuso. Usar grey water. Pena que não tem norma técnica para reuso. Outra situação, usar água de chuva. Outra, você usar um poço raso, para fins não potáveis. Outra, usar um mini poço. Um poço de 4 polegadas, com 50 metros de profundidade, fazer um pocinho, usar para fins não potáveis. Outra, fazer um poço tubular profundo. É um poço de 200 milímetros por 150 metros de comprimento. No caso dessas medidas, elas podem ser adotadas tanto pela... Enfim... Pelo usuário. Pelo usuário e por empresas, indústrias. Todo mundo. E o conjunto dessas medidas tende a fazer com que a economia no consumo de água seja da ordem de quanto? 30%. Por exemplo, só para a medição individualizada, nós temos pesquisas feitas em Guarulhos, que eu que fiz. A primeira medição individualizada que foi feita no Brasil foi feita em Guarulhos, em 2.880 apartamentos do Estado. E deu uma economia por prédios variando de 15% a 30%. Um percentual importante. Só com a medição individualizada. Olha que importante que é a medição individualizada. Sr. Plínio, quais são as principais contribuições que a cadeia produtiva da construção oferece para a economia de água? Olha, a primeira coisa, você vai no canteiro de obras, você pode usar a água de chuva para fios não potáveis, para regar, pode pegar o esgoto, tratar o esgoto para fios não potáveis, dá para ser usado. Eu já vi usar, por exemplo, em produção de concreto, com esgoto tratado. Tudo isso tem que tomar cuidado, porque nós não temos norma de reuso ainda. O grande problema que nós temos é a norma de reuso, inclusive o fim dos contos está se batendo por isso também. Está faltando uma norma de reuso. O outro problema de normas é que você não tem uma base técnica de fazer certos projetos. Então, o problema é ficar muito sério. Se nós compararmos o Brasil com outros países, vizinhos e também de outros continentes, nós temos uma população, uma sociedade mais engajada em outros países ou o Brasil é engajado? Olha, nós não estamos ainda, não chegamos lá ainda. Nós estamos em um país em desenvolvimento. Eu estive em Berlim o mês passado, em várias cidades da Alemanha, a cota per capita de Berlim é 117 litros por pessoa. Por dia. É pequena. Aqui é 167. Mas nós temos em Berlim o preto que é 600 litros por dia por pessoa. Eles pegam o do Aquif e o Guarani. Eles estão melhores que nós. Uma das coisas que eles fazem é o custo d'água, que é grande. Outra, eles usam a medição individualizada e usam peças que economizam água. Que nós, agora que estamos entrando nesse mercado, as peças que economizam água. Você tem que usar uma bacia sanitária que nós damos 6,8 litros por descarga. E se você vai só urinar, você usa 3,5. Usa o dual flush. Bacias sanitárias com dual flush. Nós temos muita coisa para fazer ainda. Mas a Europa e os Estados Unidos já estão fazendo. Se nós formos nos mirar nos melhores exemplos, são quais os países hoje que são na vanguarda? Para um dos países na vanguarda é a Alemanha. É um país que está bem na vanguarda em tudo. Eu acho um país de uma cultura, por excelência, cultura de Kant, dos filósofos, dos matemáticos, como o Leibniz. Eles são os bons. Os americanos também são bons. Mas os americanos gastavam muita água. E tem lugar que gasta muita água. Eles também estão economizando água. Eu estive uns dois anos em Las Vegas. Os chuveiros em Las Vegas. Antigamente, eu ia tomar banho naquele chuveiro. Tinha uma vazão monstruosa. Hoje, já tem uma vazão pequena. Tem jardim, né? Que nas estradas, que tinha grama. Hoje, não tem grama. Tem uma pedra branca para não gastar água. Então, toda aquela região estão fazendo uma economia de água monstruosa. E aí Tinh